Eletrônica Esta é a aula 6 do curso MOAQ Arduino sobre eletrônica. Nesta aula veremos conceitos sobre pulldown, ferro de solda, potência, motor DC e transistores. Botões são muito utilizados como forma de interação entre o usuário e o hardware. Em algum momento você vai precisar de um no seu projeto, tenha certeza. Você provavelmente vai usar este botão comum, muito usado, que possui 4 perninhas de metal, como mostra na imagem. Você vai conectar um fio nas extremidades deste botão. Pensando de tal forma, ao pressionar o botão, estes dois fios serão conectados e o circuito será fechado. E então a entrada desejada é o nível lógico 1. Agora que já vimos a IO, podemos dizer que você programou este pin para receber esta entrada. E no instante que ela receber esta entrada no nível lógico 1, o programa saberá o ocorrido e então ligará o LED. Porém, você observa que a entrada não voltou para o estado lógico 0 e o LED continua ligado, como nós temos aqui no nosso circuito. Resetamos o circuito e depois de um tempo ele liga. Ou até mesmo tu pressiona o botão, ele liga e depois não desliga mais. A explicação é simples. Quando o botão deixa de conectar os dois fios, a entrada do Arduino não deixa de receber 1 para receber 0. Ela apenas deixa de receber os 5 volts. A entrada, na verdade, fica indefinida. O motivo é que a entrada do Arduino possui uma capacitância, assim como os fios e assim como os componentes eletrônicos. Algo que não vamos explicar detalhadamente, mas é a capacidade de armazenar uma tensão, nesse caso parte dos 5 volts, para identificar o nível lógico atual. Quando o botão é solto, ele não descarrega, mantém o nível lógico diferente de 0. A única garantia de que sua entrada está em 0 é descarregando o botão e ligando-o no GND. Observe a imagem de como funciona um resistor pull-down. Pressionando o botão, a corrente procura a passagem mais fácil, no caso, a passagem sem o resistor. Assim, irá carregar o capacitor e informar o nível lógico 1 à placa. Ao soltar o botão, o menor potencial vai se encontrar no GND e, portanto, o capacitor vai descarregar através do GND, garantindo o nível lógico 0. Agora falaremos sobre o ferro de solda. Observe o botão de pull-down feito por mim. Nele foi soldado um resistor. O ferro de solda é uma ferramenta utilizada para soldagens de conexões elétricas com o STAN. Com ele, você pode fixar fios em componentes ou ainda componentes em uma placa, por exemplo. Da seguinte forma. É bom ter uma esponja para limpar a ponta antes do uso. Depois de limpo, você deve estanhar a ponta. A ponta desse já está estanhada, mas você vai colocar um pouco de estanho. Você vai passando na esponja até que você vê que a ponta está um pouco mais metálica. Muito cuidado para não tocar nesta parte do ferro de solda, pois ela chega a altas temperaturas. A melhor forma de fazer uma solda é tendo um grampo de fixação, fazendo com que os dois componentes estejam próximos. Encoste o ferro onde você deseja soldar e depois vá passando o estanho. Isso é apenas uma demonstração, mas observe que já está fixo o resistor no LED. Agora, para retirar a solda, nós podemos utilizar um sugador de solda. Ele é utilizado ou para tirar a solda ou para tirar excessos quando você está fazendo uma solda. No nosso caso, nós vamos demonstrar como retirar a solda. Aqui nós temos bastante excesso. Ao encostar, a solda já vai derretendo. E ele vai tirando. Ao falar de um circuito básico, mencionei a diminuição de intensidade do brilho de um LED com a diminuição da sua potência. A potência é outro conceito muito importante. Alguma vez você já deve ter ouvido falar de uma quantidade de potência do sistema internacional de medidas. Em uma conta de luz, por exemplo, você encontra o seu consumo em kWh. Ela pode ser calculada multiplicando a tensão de um componente pela sua corrente. Todo componente consome uma potência do circuito. Observe, quando há um aumento de potência no LED do circuito básico, a intensidade do LED aumenta. Isso se deve em questão da equação demonstrada. Conhecimento sobre potência é essencial para lidar com motores. Os motores mais utilizados são os DC, em português, motores de corrente contínua. São encontrados em diversos aparelhos e possuem muitas aplicações. Sua simplicidade de funcionamento torna fácil o seu uso. Consiste em transformar energia elétrica em energia mecânica, através de interações eletromagnéticas. Nosso foco está em sabermos seu comportamento prático. O primeiro deles é que este componente só possui uma entrada e uma saída de energia. A direção de giro, horário ou anti-horário, será determinada pelo sentido da corrente e a velocidade de giro pela potência. Não é recomendado o acionamento de um motor descer diretamente pela porta do Arduino, mas é possível, como podemos demonstrar. O perigo se encontra no fato de que qualquer motor está sujeito à força contra-eletromotriz, que gera voltagens muito altas, com polaridade reversa, que podem fritar componentes do Arduino. Além disso, motores grandes geram ruídos elétricos, que podem interferir no funcionamento da placa. Para evitar danos, independente do tamanho do motor, é recomendado bloquear esta força contra-eletromotriz, com um isolamento muito bom entre o Arduino e o motor, usando uma fonte externa. Não se esqueça que sempre que for utilizar uma fonte externa, deve conectar o fio Terra ao Terra do Arduino. Visto este empecilho, vamos demonstrar uma das formas de resolvê-lo, usando um transistor bipolar NPN-TJB-BC548, para conectar o motor à placa do Arduino. Vamos saber um pouco mais sobre transistores. Transistores podem ter várias funções, mas a para a qual usaremos será um amplificador de tensão. Intuitivamente, vamos usá-los para permitir ou não a alimentação do motor. Observe a imagem, chamado de Collector, é onde colocaremos a alimentação da fonte, energia que será fornecida pelo transistor. Base é onde conectaremos a saída do Arduino. Ou aquilo que queremos controlar. Ela servirá para controlarmos a passagem de corrente que irá para o motor. Quando esta for 5V, a energia fluirá normalmente para o motor. Quando for 0V, será rompidas as ligações, impedindo a passagem. Emitter será onde irá a alimentação para o componente que se deseja controlar. No nosso caso, o motor de si. Agora vamos mostrar aqui na protoboard o funcionamento. Com este cabo verde, estamos alimentando o transistor. E com este cabo verde, estamos alimentando o motor. O controlador, ambos não estão conectados ainda, porque o controlador, chamado de base do transistor, está desconectado ou ainda está no GND. A partir do momento em que ele for 5V, ele começa a rotacionar. Vou colocar a rodinha para ficar um pouco mais perceptível. E quando conectamos, o motor começa a girar. É que ag haz grin assim. A tom está naa onde irá sagu. É que era só a todo comprometer a sua молод tecnologia work, que 살았 uma